Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos fazer esse macacão, coisa mais linda aqui, ó. Eu coloquei o nome dele de macacão jardineira pompom, porque essa bundinha aqui ficou muito lindinha, bem fofinha. Fica uma coisa mais linda na pet, tá? Eu fiz esse daqui, é pra macho e fêmea, tá? Então, fiz esse daqui no tecido de linho e o soft. Fiz esse outro aqui, ó, também com linho e soft. Esse daqui, eu já fiz ele com um tecido de lã e aqui em cima, malha canelada. E o que eu fiz no vídeo foi esse daqui de flanelinha. Não gostei muito do resultado, falar a verdade pra vocês. Eu queria muito ter feito com o tecido de veludo cotelê, mas, infelizmente, não conseguiu chegar a tempo, porque eu fiz um pedido e não chegou em tempo para o vídeo, tá? Então, eu fiz esse com vocês. Esse daqui foi os pilotinhos e eu amei o resultado, tá? Eu espero que vocês gostem também. Então, bora lá pro passo a passo. Eu vou utilizar aqui a malha canelada. Então, ela tem, ó, tá vendo? Ela tem uma elasticidade muito boa. Eu vou utilizar ela pra fazer a parte de cima e na parte de baixo eu vou usar essa flanela aqui, tá? Eu queria fazer ele, a parte de baixo, com veludo cotelê. Só que o meu pedido de veludo cotelê ainda não chegou. Então, se eu ficar esperando, vai demorar muito pra eu fazer esse vídeo. Então, eu já vou fazer ele com a flanelinha mesmo e a malha. Os recortes, tá? Então, a parte da camisetinha, vamos cortar na dobra do tecido. A camisetinha é a parte das costas, tá bom? Então, dobra do tecido, abertinha. É desse jeito aqui. Então, temos uma vez só costas, duas vezes manga. Então, tá aqui as duas mangas espelhadinhas, tá bom? Olha. Então, aqui temos duas manguinhas. E a parte da frente, vamos cortar na dobra do tecido, assim, uma vez. Caso vocês forem colocar botão na frente, então, corte com um centímetro e meio a dois centímetros maior aqui. Pra poder fazer a dobrinha e colocar botões, tá? Mas a minha aqui, eu vou fazer ela sem botões. Então, essa é a parte da blusinha. A parte da jardineira é a calça aqui. Ela é bem mais larga aqui na cintura pra gente fazer os franzidinhos. Aqui, ó, é a parte de cima da jardineirinha, que vai ser presa, costurada, nas costinhas. Aqui, eu vou dar duas opções pra vocês. Ou vocês cortem duas vezes, ou vocês cortam uma única vez, passam uma barrinha aqui, ó, e costurem em cima, tá? Então, é opcional duas vezes. Eu vou fazer duas vezes pela praticidade, tá? E as alcinhas. Geralmente, a alcinha a gente corta assim, né? Na diagonal. Mas eu vou pedir pra vocês cortarem reto, que lá no... Na hora da gente costurar no ombrinho, eu mostro pra vocês como que vocês vão fazer, tá bom? Então, vamos pro passo a passo. A primeira coisa que vamos fazer é fazer a montagem das costinhas, tá? Então, aqui eu peguei as duas alças e essa parte aqui da jardineira. Bom, vamos lá na máquina e eu vou fechar essa parte da jardineira aqui na parte de cima. Vou fazer assim, ó, colocar direito com direito pra dentro, dessa forma aqui. E vou costurar. Vou costurar essa curva, vou vir aqui e costurar até aqui, deixando retrocesso nas duas extremidades, tá? Então, é só esse pedaço. Essa parte e a de baixo, nós não costuramos. Com essa parte costurada, eu vou dar uns piques aqui, ó, pra gente poder virar, tá? Então, eu só vim aqui nessas curvinhas aqui e fazer o pique. Coloca as duas pontinhas bem bonitinho pra fora, assim, e vamos virar a peça. Ela vai ficar desta maneira, tá? Onde nós vamos encaixar ela aqui. Antes de encaixar, vamos fechar as alcinhas. As alcinhas, vamos virar também pro lado avesso pra fora, assim, e vamos costurar as duas laterais. Olha, com as alças costuradas, vamos virar, depois de viradinha, assim, ó. Essa parte onde tem essa costura que fizemos, nós encaixamos aqui pra dentro, assim, ó. Virando pro lado da peça, assim, ó. Vamos colocar ela aqui, ó, posicionado no ombrinho. Vamos deixar um centímetro aqui pra costura e outro ali, sabe? Colocar bem no meio certinho e trazendo um pouco mais pra baixo, porque vamos já deixar ela posicionada desse jeito, olha. Então, eu vou virar a outra aqui pra vocês verem. O ideal mesmo é já fechar essa parte pra gente encaixar por cima, pra ver aonde que nós vamos encaixar a nossa alcinha, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Encaixamos aqui e vamos arrumando, olha, pra ver aonde que eu tenho que colocar. Pode colocar centralizado, assim, ó, bem próximo daqui, deixando um pouquinho pra ficar mais bonitinho. E ela vai ficar assim, ó. E agora, nós vamos lá na máquina, pode alfinetar pra... Já que vocês já marcaram, vocês alfinetam e agora vamos costurar só as alcinhas. Bom, eu peguei o alfinete aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, é o meio, né? Já dobrei aqui, vou marcar o meio. Então, aqui vai ser o meio da peça, junto com o vinco aqui, ó, do meio das costas, tá vendo? Tem esse vinco, então, eu encaixo ele aqui pra ficar bem certinho, centralizadinho, olha. Depois disso, eu já consigo prender a minha alcinha. Não tem problema de sobrar aquele pedaço ali que nós vamos tirar, tá? Vou prender aqui pra vocês entenderem. Ó, prendi tudo, as alcinhas, e eu vou costurar elas aqui, do jeito que tá aqui. Então, fica bem mais fácil vocês prenderem pra não ficar torto. Depois que nós vamos encaixar essa parte de baixo, tá? Então, com a alça presa, eu vou fazer uma costura reta aqui e a outra aqui, desse lado. A alça presa, eu vou fazer uma costura reta aqui, do jeito que tá aqui, do jeito que tá aqui, do jeito que tá aqui. Aí, vocês vão virar assim, ó, e tirar o excesso. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, deste lado aqui. Olha, com ela já costurada aqui no meio, eu vou encaixar aqui, ó, no meio certinho, e vou costurar a parte de baixo, tá? Centralizo bem direitinho aqui, e já passo uma costura aqui embaixo, uma costurinha de segurança. Agora sim, ó, vamos virar aqui, costurar. Viramos novamente, e vamos costurar o meio agora. E a parte das costas ficou assim, tá? Então, agora, vamos fazer a parte da... Ah, vamos colocar as manguinhas, tudo bonitinho, e depois a gente pega a parte da calça. Agora, vamos pegar a parte da frente, vamos ver aqui, lado direito, voltado pra dentro também assim, tá? E vamos colocar aqui, ó, o ombrinho do lado direito, com o ombrinho do lado direito, costas. E vamos fechar aqui, ó, as duas laterais, tá? As duas... Dois ombrinhos, vamos passar aqui uma overlock. Olha, unido aqui nos ombrinhos, tá? Depois, vamos fazer a golinha com o próprio tecido aqui, ó, com esse mesmo tecido que fizemos a camisetinha, nós vamos fazer a gola e os punhos das manguinhas, tá? Bom, aqui, ó, tem a cava menorzinha, que é das costas, e a cava maior, que é da parte da frente. Mesma coisa, vamos ver essas cavas aqui nas manguinhas. Cava maior, frente, cava menor, costas. Então, vamos pegar direito com direito, voltado pra cima assim, ó, direito com direito, voltado pra dentro. E vamos colocar aqui, ó, cava costas com cava costas das manguinhas. E já vamos iniciar a costura na overlock aqui. Olha, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Então, aqui as costas, a frente, as duas mangas colocadas, tá? Deixa eu mostrar a parte do forrinho, ó, tá vendo? Ele fica bem bonitinho, não fica mal costuradinho, linha pretinha e fica certinho. Agora, nós vamos colocar um acabamento aqui na parte da frente. Então, nós vamos utilizar o mesmo tecido que fizemos, tá? Vamos cortar aqui. Por exemplo, aqui, ele tem acho que 18,5, 20, deixa eu ver aqui. Tem 19 centímetros, tá? Quase 20 centímetros tem a frente dele aqui. Então, eu vou cortar um retalhinho. Então, o retalho vocês podem estar escolhendo aí, se for machinho, faça menorzinho pra não pegar no xixi. Se for fêmea, pode fazer até mais larguinho, porque daí cobre toda a barriguinha dela por causa do frio, tá? Então, aqui eu cortei um pro M, eu cortei um de, deixa eu ver aqui, de 9 centímetros, tá? De 9, e aqui eu vou ter que cortar um pouco menor, porque eu preciso dar uma leve esticadinha no tecido, tá? Então, vamos supor, ó, ele está quase rente aqui. Eu vou tirar um pedaço. Ó, vou tirar um pedaço de uns dois dedinhos aqui, mais ou menos. E ele vai ficar desse jeito, tá? E agora, eu vou lá na máquina colocar esse pedaço de punho aqui pra ele dar uma franzidinha. Olha, tá dobrado ao meio. Eu vou colocar aqui, ó, na parte do lado direito. Eu encaixo ele bem aqui, ó, na ponta. Encaixei ali, ó, costuro e dou uma puxadinha, ó. Sempre puxando pra dar uma franzidinha nele, pra ele aderir melhor no peitinho, tá? E ele vai ficar desse jeito aqui. Depois da frente aqui, terminadinha, as costas, mangas, nós vamos começar agora a mexer na parte da calça. Depois que vamos fechar a manguinha e colocar o punho no pescocinho, tá? Bom, a calça aqui, nós vamos fazer o seguinte. Temos que franzir ela, pra ela ficar certinho aqui. Só que pra isso, não podemos já passar a linha e puxar o franzido. Senão, pode ser que vocês deixem um pouco franzido pra um lado, outro pouco pro outro. O que eu vou pedir pra vocês? Marcar, centralizar o meio aqui das costinhas, junto com o meio da cintura da calça. Marquei o meio da parte das costas e o meio aqui da cintura, tá? Então, agora eu vou passar uma linha aqui pra franzir. Pessoal, com a linha que eu passei aqui, ó, uma reta, com a linha bem frouxinha, tá? Eu venho em uma das partes, venho franzindo, tá? Então, eu vou puxando aqui, ó, bem devagarzinho, pra poder levar o franzido até ao meio. Marco pra ver o quanto eu posso, preciso aqui mexer. Ó, fiz desse lado o franzido. Aí, eu venho deste outro lado e vou levar o franzido também até aqui o meio, pra ficar bem franzidinho esse pedaço. Olha, centralizei e franzi. Vocês podem tá franzindo desde o início aqui, tá? É que essa minha, esse meu tecido aqui roscou a linha. Então, vou deixar aqui mesmo, só no meinho. Mas pode começar a franzir assim, ó, deixando todo franzidinho desde o início até o finalzinho, tá? Então, depois de franzido, eu vou fazer isso, ó. Eu vou virar ele aqui, direito com direito pra cima, assim, desse jeito. E vou costurar aqui, ó, reto, pra segurar na cintura. Olha, costurei e ele vai ficar assim, ó. Já tá marcadinho aqui, certinho. Então, eu vou tirar os alfinetes e ele vai ficar desse jeito, tá? Agora, depois que eu passei aqui, ó, na reta, eu vou passar uma overlock aqui. Se vocês não tiverem overlock, só fazer um pontinho zigue-zague aqui, ó, com a máquina zigue-zague que dá certo também. Pronto, pessoal, olha, passei os overlock aqui. Aqui ficou o acabamento desse jeito. Agora, nós vamos fazer assim, ó, com o macacãozinho virado, assim, pro lado direito. Vamos pegar a parte da frente e vamos trazer assim, ó, unindo embaixo do bracinho. Dessa forma aqui, ó, cava com cava e vamos trazer até onde ele dá desse lado. Mesma coisa do outro lado, cava com cava e começamos costurando a partir das manguinhas. Unindo as duas mangas, trazendo aqui, ó, as duas cavas certinho e vem trazendo até onde der essa parte aqui, tá? Desse jeito aqui. Olha, então, vou pegar aqui, ó, embaixo do bracinho, unir manguinha com a manguinha e vem trazendo, ó, até o finalzinho aqui. Vamos fazer isso do outro lado. Cava com cava. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Então, eu fechei as duas laterais, tá vendo, olha? Pro lado direito, ó, embaixo do bracinho. O que vocês vão fazer agora? Com ele pro lado avesso ainda, vamos unir as perninhas, tá? Vendo, ó, as duas pontas da perninha. Vamos colocar o direito, direito, voltado pra dentro. E vamos passar uma costura desse lado e uma outra desse lado aqui, pra fechar as duas perninhas da calça. E vamos ter que verção aqui. Tema com cava. De hecho, é dada. Tema com cava. Tema com você. Tema com cava. Tema com cava. Tema com cava. Tema com cava. Eu vou passar uma reta aqui, porque como esse tecido é muito sensível, então aqui já não dá pra ficar só no overlock, tá? Então, eu vou passar uma reta aqui também. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, então. Eu tive que passar uma reta aqui no overlock, porque essa flanela minha tá muito fininha. Se vocês encontrar aquelas flanelinhas aveludadas por dentro, que elas são forradinhas, é melhor, porque essa aqui tá muito fininha. Não compensava mais eu ter comprado tricoline, né, do que essa flanelinha tão fininha desse jeito. Aí, eu passei overlock aqui, ó, em toda a extensão dela, ó, tá vendo? Já vim com a overlock aqui na lateralzinha, ó, e vim trazendo toda a volta depois de costurada aqui. E passei overlock aqui, ó, nas duas saídinhas dos pezinhos, tá? E depois disso, vamos terminar aqui, ó, colocando as manguinhas. Depois, vamos na máquina reta pra nós trabalhar, trabalharmos aqui, ó, tá? Então, a gente vai franzir esse pedacinho aqui ainda. Então, pra fazer a agulhinha, vamos fazer o mesmo esquema, ó. Colocamos assim, vê quanto que deu de pescoço. Tá dando 40, né, 20. Aí, no caso, eu vou cortar ele. Deixa eu dobrar aqui pra gente ver, ó. Ó, eu vou cortar com dois dedinhos a menos, tá? Então, com dois dedinhos a menos. Vou fazer o mesmo esqueminha. Vou dobrar, vou pegar um pedaço do meu retalho aqui. Dobrei ele, ó. Dobrei ao meio assim. E vou tirar uma agulhinha, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Dobrar a agulhinha, vocês escolhem o quanto vocês querem, tá? Por exemplo, altura, tá? Eu vou fazer ela com a agulhinha mais alta aqui pra gente ver como que vai ficar. Ó, eu vou cortar assim. E assim. Então, aqui eu já tirei a minha agula. Tá vendo, ó? Menorzinho, sempre menorzinho do que a circunferência total do pescocinho. Então, eu vou deixar aberto aqui pra vocês verem como que é. E quando a minha cachorrinha late, é porque é cliente que chegou. Eu vou atender e daqui a pouco eu volto. Bom, aqui eu também já cortei as manguinhas, tá? Então, tá aqui, ó. Duas pra cada lado da manga. Eu vou lá na overlock. Vou fechar elas assim, ó, pro lado avesso. Todas elas. Já vira assim pro lado avesso. E vou costurar todas. Todas as pecinhas, né, que já estão aqui costuradas. Eu vou dobrar assim. Unindo as duas assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar desse jeito, ó. Tanto faz o lado. E vamos encaixar. Aqui a manguinha. Vamos colocar aqui, ó. Essa costura com a costura da cava. Então, colocamos assim, ó. Por cima. E vamos levar na overlock desse jeito aqui, ó. Costurando toda a extensão. Se não tiver, máquina overlock, costura na reta e depois passa o zigue-zague. Aqui nessa parte, que é o pescocinho, vamos dividir. Essa divisão é pra começar a costura aqui. Dou um pique. E essa outra aqui é pra centralizar o meio. Até pra pôr uma etiqueta, se precisar, tá? Depois disso, vamos virar também essa malha e vamos colocar ela aqui. Nesta forma, onde demos o pique na parte da frente. Costura aqui e frente. E vamos contornar todo o pescocinho. Olha, pessoal. Passei aqui a gola, as manguinhas, tá? Ainda não virei pra vocês verem, ó. Depois de viradinha, olha como que ela fica bonitinha. Então, aqui é a golinha. E a outra manguinha. Ela vai ficar desse jeito, tá bom? A parte de cima, com a blusinha já feitinha. Aqui na parte de baixo, nós vamos passar um elástico, tá? Eu tô com esse elástico aqui. Ele é muito fininho. Dá pra fazer, só que eu vou usar um mais grossinho, pra ele ficar mais franzidinho ainda, tá? Então, eu vou usar esse daqui. Que ele é aquele elástico tulipa. Não precisa ser de elástico tulipa. É que eu não tenho outro aqui. Ou é esse, ou é esse daqui. Só que esse aqui tá muito fininho. Os outros eu fiz com esse. Mas esse agora, eu vou fazer com esse daqui pra ver. Eu acho que vai ficar bem melhor. Então, tá vendo? Essa beiradinha aqui, ó. Onde nós terminamos a peça frente, nós vamos colocar aqui, ó. Essa costura virada assim, ó. A gente vai virar um pouquinho pra dentro aqui. E vamos fazer isso, ó. Pressionar ele por cima aqui. Desse jeito, ó. Virando um pouquinho só pra dentro. Pra cobrir o elástico. E desse jeito aqui. Vamos puxando um pouco o elástico. E trazendo a costura toda a volta. Aí, ela vai ficar bem franzidinha, tá? Então, vamos lá pra máquina pra fazer isso. Fazem o retrocesso no início, tá? E aí, vocês vão acertando a barrinha. E vem puxando o elástico também. Eu estou costurando, ó, pro lado avesso, voltado pra cima. E eu adobro aqui, vai ficar pro lado direito. E aí, vocês vão acertar. Sempre puxando, tá? Levemente, pra não ficar também tão franzido. E aí, vocês vão acertar. Quando chegar aqui no final, ó, vamos encaixar e fazer a mesma coisa, ó, dobramos por cima e vamos fazer o acabamento, ó. Cortamos o excesso do origem mágico, depois disso, só dobra essa pontinha aqui, ó, pra dentro, assim, e retrocesso, tá? Olha que bonitinho que ficou. E agora, vamos fazer a barrinha aqui, ó, da calça. Bom, pessoal, com a barrinha nós vamos fazer isso também, tá? A barra, deixa eu achar a ponta do elástico aqui, que ele caiu pro chão, ó, a barra eu vou fazer a mesma coisa da manguinha. Então, eu coloco ela certinha, assim, faço um anelzinho e veja aqui o tanto que eu preciso, tá? Ó, pelo menos um centímetro e meio a menos, sempre a menos, tá? Então, eu corto duas medidas dessa. Vou fechar agora, ó, vou passar uns, é, vários retrocessos nos dois, pra ele ficar bem firme, tá? Então, eu vou fazer isso nesses dois agora. Olha, eu vou pegar, então, aqui, o meu elástico. Vou dar um retrocesso bem na pontinha aqui, pra ficar bem firme. Feito isso, vamos fazer a barra, tá? Olha, pessoal, a barra, eu vou utilizar aqui, ó, essa costura que nós fizemos no meio das perninhas. Eu vou pegar o elástico também, aonde tá ali, ó, nosso pês-ponto, nosso retrocesso. Ó, vou colocar aqui, ó, bem na beiradinha, e vou dobrar uma vez, ó. E ela vai ficar assim, tá? Então, eu já venho aqui e já dou o retrocesso. Feito isso, venho fazendo a barrinha e colocando, encaixando o elástico dentro dessa barra. Vai distribuindo certinho, arrumando o elástico por dentro, lá. Retrocesso no final também, tá? Olha, e a barrinha vai ficar assim, ó, toda, toda franzidinha, tá? Então, eu vou fazer isso na outra. Olha, pessoal, como que ficou, tá? Certamente, com o veludo cotelê, ele vai ficar muito mais bonito, vai ficar muito mais encorpado, tá? Aqui, eu coloquei uma estampinha. E aqui, eu prendi dois botões, olha, é só vocês costurarem os botões aqui em cima. Então, esse daqui de linho, ele ficou até mais armadinho. Só que, ainda, eu preferia o veludo cotelê, uma pena que não chegou. Então, tá aqui as versões, tá? Com a lãzinha, com os outros tecidos. E ficou desse jeito a nossa nova coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!